Bom dia, meu nome é Fernando, faço parte do projeto Pão da Vida, hoje eu tô com a Gesuana, é isso? Quero também agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por estarmos todos aqui, né, também buscando acesso de hortifrutos e também quero agradecer, não posso deixar de agradecer, né, o Alimento Quero, que hoje, né, doou pra nós as ervilhas, né, da Quero. Quero tá agradecendo, não sei o nome da moça, né, porque não que passou, mas quero tá agradecendo o Alimento Quero, que tá doando pra o projeto Pão da Vida, né, pessoal? Teve muita doação, não só o projeto Pão da Vida pegou, teve as outras instituições também, né, se eu não estiver enganada, era um caminhão fechado, né, que tava doando pra todas as pessoas, projeto, intimidade, qualquer pessoa tava indo lá buscar, isso foi na quinta-feira. Quero tá agradecendo ao Alisson da Feira do Geravero, né, tá doando os alimentos, né, pessoal, pra tá nós fazendo as cestas de hortifruti.